Voando alto, trapstar, rockstar Voando alto, virei um rockstar Tudo mudou, meu nome em todo lugar Voando alto, virei um... Salve, salve rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Charlie Santos E mano, esse som que passou no começo É meu último lançamento Charlie Santos, fit, BC, raf Mano, o bagulho tá de verdade Então, o que eu vou pedir pra vocês? Vai lá, deixa um like, deixa um comentário Que vai somar demais, certo? E também se puder, dá uma compartilhada Enfim, vamos pro assunto do vídeo hoje Que é o Happy News 2 Que eu vou trazer mais ou menos a maioria das notícias Da semana e do mês Mas antes, eu quero anunciar pra vocês o que? Você que gosta de, tipo, joias e pá O bagulho meio que cravejadinho, assim e tal Tem uma loja nova que abriu Que é a La Plug Story Então eu vou pedir pra você que tá assistindo E lá, tá ligado? Aproveitar que tá tudo em desconto lá Ou seja, as coisas estão muito mais baratas Então, mano, vai no primeiro link da descrição ali Que a loja tá de verdade E de lá, dá pra tu sair cheio de ice Tem várias correntes, pá Várias fitas, mano Enfim, vocês podem acompanhar eles também no Instagram Que é La Plug Story Acessem lá que o link tá na descrição E uma fita bem interessante aqui, família Pra vocês aparecerem de certa forma aqui no canal É o quê? Eu tô mandando um salve pra quem tá me seguindo no Insta Então aí, ó Um salve pro Diego Dressi Por Ria Nascimento E pra finalizar pro JP Freitas Se quiser receber um salve no canal, já se sabe Me segue no Insta CharisM02 Bom, família, vamos começar com o quê? O Predela Um dos grandes nomes do rap Que faz parte do grupo Gosta Gold Ele acabou comprando o seu primeiro carro, mano E ele ficou muito feliz com isso Pega a visão no vídeo Olha o chefe aí, monstro Será que é esse? Será que é esse? Será que é esse? Vamos ver, vamos ver Ó, já chegou chegando Rei dos stories Já vem na casa e já tromba a estrela, entendeu? Ó No Insta? A estrela da Tecar Mano, eu tô falando com a minha mina aqui Eu tenho que parar de falar com ela Porque na moral Você é monstro Esse é foda Você é p... Quem tá aí me acompanhando Dona Maria, manda um beijo pros fãs Manda te seguirem lá no seu Instagram Dona Tatiana Caneta no papel DJ Cid O condutor até segunda ordem Esquece, fio Esse é meu, tá? Não, aí chegou aqui o pré dela Que eu não conhecia Mas o moleque é estourado Mas eu não era do rap Não sou do rap Não conheço Aí esse aqui chegou aqui, ó Parecia que chegou a Sandy Júnior Ficou louco Ficou alucinado Não, velho Vou só tremer Bora, vai sair dirigindo daqui já? Vai, né? Claro, com certeza Esquece, ó o homem aqui, ó Aqui, ó Até sair a carta É promessa Até sair a carta Eu não vou pegar o carro É isso aí Carta sai semana que vem Esquece Estourado Olha a nave do homem aqui, ó Quem comprou Como agora nós estamos no rap Esquece MC Jogador de futebol Agora estamos no rap aqui, ó Predela aqui, ó E o DJ Cid aqui, ó Esquece Estourado Primeira nave aqui na Tecar Primeira, mano Primeira Primeira da vida Escrute Primeiro carro Audi da trem Estou feliz pra caralho Mano, acaba sendo da hora, né? Ver o espaço e a proporção que o rap tá tomando Porque, tipo assim Hoje em dia O rap, ele tá meio que Numa questão de evolução Junto com o trap, tá ligado? Então, tá tendo um mano no Brasil Que faz trap E trap, você sabe como é que é Dá bastante grana Tipo, funk Não chegou nesse patamar ainda Mas, querendo ou não, dá É só tu ver como é que a parada tá evoluindo Enfim, muito foda Parabéns pela conquista Predela Bagulho de verdade, mano Agora, outra notícia É o quê? O Chris voltou a batalhar Eu botei entre aspas por quê, mano O Chris, de vez em quando Ele tá sempre colando Numa batalha que outra, tá ligado? Então, tipo, ele Entre aspas Nunca parou Mas, esses dias Ele colou numa batalha Pega a visão aí E como a gente tá falando em batalha A gente não pode esquecer o fato De que o pequeno milagre Colou na batalha do tanque Que é aquele belozinho Que ele rimou da seguinte forma Quando ele colou no tanque Pega a visão Então, esse moleque colou lá mais uma vez E ficou de rolê Junto com o Johnny e o Doug Dá uma olhada aí A próxima notícia agora É o que aconteceu no trânsito Com o Orochi Deu problema no carro dele Ele ficou meio que preso No túnel ali E pá E adivinha, mano Muitos carros começaram a passar E os fãs começaram a pedir Pra tirar foto, mano Pô Isso aí deve ser Muito satisfatório Sério mesmo, família Dá uma olhada Tchau, tchau, tchau Mas você está ligado já que o Orochi merece pra caramba, mano Pô Toda a trajetória lá Acompanha ele no tanque desde 2014 Pá Moleque sempre destruiu E agora nas músicas mais ainda Sem palavras E agora vamos pra notícia Que é da briga na Batalha do Vila Bom, o organizador da Batalha do Vila Publicou o seguinte texto Infelizmente, esse evento lindo E cheio de batalha foda Acabou sendo marcado Por algo muito infeliz Ontem Tinha tudo pra ser uma das melhores edições do Vila Se não tivessem certas pessoas egoístas E sem respeito algum pelo próximo Durante uma das semifinais Do desafio do Vila vs Vila Isabel Ocorreu uma briga fora da batalha Mas vendo a agressão E a covardia que estava acontecendo Corremos pra separar Mas acabou virando muvuca E os envolvidos não queriam conversar E resolver aquilo Estavam na maldade de brigar mesmo De primeira, a confusão foi terminada Sem briga física Embora um deles já tivesse agredido Um dos organizadores do Vila E seguimos a batalha Mas pouco tempo depois Esses mesmos moleques Voltaram com mais gente Com pedaços de madeira Garrafas de vidros E entre outras coisas Não tinham interesse em resolver aquele problema Que nem era com a Batalha do Vila Conversando Entendendo todos os lados, né? Agiram pelo lado errado E agrediram pessoas Que não tinham nada a ver com o ocorrido Incluindo pessoas da nossa plateia MCs E toda a organização Não sabemos ainda O que acontecerá com a Batalha do Vila Possivelmente A administração do parque Queremos expulsar Do nosso local de batalha Por algo causado Por terceiros Muito obrigado A todo o apoio Que vocês estão nos dando Recebemos muita mensagem de apoio No Instagram De pessoas que estavam presentes E viram que estavam agindo Pelo errado E que não foi culpa nossa Pedimos perdão A todos que compareceram Para prestigiar esse evento foda E tiveram que presenciar isso Perdão às MCs do Rio de Janeiro Que vieram de muito longe Para representar A roda cultural de Vila Isabel E tiveram que presenciar isso Máximo respeito a vocês E obrigado pelas batalhas fodas Que nos proporcionaram Infelizmente Não conseguimos terminar a final Graças a esse ocorrido Mas vocês sempre serão Bem-vindos no Vila Caso queiram voltar Novamente Perdão a todos pelo ocorrido Embora não tenha sido algo Que estivesse em nosso controle Vila Isabel 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 Isabel Vila Isabel Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo pré-geral Tamo junto, que é...